Música Hoje vamos tomar Hebreus capítulo 3 versículos 7 a 14 É uma palavra de ânimo, é uma sacudida que nosso Senhor pela sua santa palavra quer dar em todos nós Os crentes, os filhos da igreja, os cristãos Escutem Por isso, como diz o Espírito Santo Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações Como na rebelião, no dia da tentação, no deserto Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova E viram as minhas obras durante 40 anos Antes de continuar, deixa eu explicar uma coisa Aqui o autor da carta aos Hebreus está citando o Salmo 94 E olha como ele diz Assim diz o Espírito Santo Por que afirma isso? Porque para os cristãos, todo o Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo de Jesus Atenção O Espírito Santo de Jesus morto e ressuscitado É que Jesus agora na glória de Deus, ele enche, ele está acima do tempo Está acima, como quem lá em cima de uma montanha Olha para baixo a planície e vê de um canto a outro a planície Assim agora Jesus ressuscitado vê a história toda Do Gênesis ao Apocalipse, do princípio ao fim do mundo E então, enche tudo com o seu Espírito Santo É meio difícil de compreender, mas compreenda isso O Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo de Jesus Por isso dá testemunho de Jesus Jesus mesmo disse no Evangelho de João aos judeus Vós perscrutais as escrituras, elas dão testemunho de mim Pois o autor sagrado agora está citando o Salmo 94 Para alertar, para prevenir aos cristãos A você, a mim também Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações Atenção, hoje o Senhor lhe fala O Senhor lhe fala de tantos modos O Senhor vem a você de tantas maneiras Num acontecimento, numa pessoa Nesta palavra que você está ouvindo agora Na missa da qual você participa Numa intuição que veio ao seu coração Hoje, o Senhor vai lhe falar Deus não é um Deus ausente Deus não é um Deus de longe Hoje é um Deus de perto Hoje, se ouvirdes a sua voz Hoje, se o Senhor apelar a você na sua consciência Na voz, na palavra de alguém que te adverte Hoje, não fecheis, não endureçais os vossos corações Como no deserto, em Massa, em Meriba Quando Israel perguntou O Senhor está ou não está no nosso meio? Deus está no nosso meio Ele é Emmanuel Ele é Deus conosco Agora, às vezes, a gente não tem ouvidos para ouvir Não tem coração para sentir Não tem olhos para ver Somos cegos Surdos, surdos, insensíveis Culpa nossa E não encontramos o Senhor É aquela pergunta que Jesus fez Quando o Filho do Homem vier Encontrará a fé sobre a terra? Ele vem vindo sempre Em cada situação Em cada pessoa Às vezes vem na alegria Às vezes na tristeza Às vezes vem no pranto Às vezes vem no sorriso Até na morte É Ele que vem Hoje, se ouvires a sua voz Não endureçais os vossos corações Como na rebelião No dia da tentação no deserto Onde vossos pais me tentaram Pondo-me à prova E viram as minhas obras Durante quarenta anos Por isso, irritei-me com essa geração E afirmei Sempre se transviam no coração E desconhecem os meus caminhos Assim jurei na minha ira Jamais entrarão no meu repouso Isso mesmo Aquele que tem um coração transviado do Senhor Aquele que é velhaco no seu coração Que é insensível para o Senhor do seu coração Termina sem experimentar o Senhor Termina sem perceber a ação do Senhor A presença amorosa do Senhor Na vida, no mundo E jamais entrarão no repouso de Deus Entra no repouso de Deus Quem pode dizer Senhor, em tudo o que me acontece Eu te encontro Eu encontro o teu amor Senhor, até nos momentos difíceis da minha vida Eu te vejo É sempre tu Entra no repouso de Deus Aquele que como discípulo amado É capaz de reconhecer Jesus Lembra naquela cena de Tiberíades De manhã cedo os apóstolos pescando E Jesus a amagem Jovens, tendes algo para comer João na hora reconhece É o Senhor Sim, é o Senhor Que chega na alegria E que chega na tristeza É o Senhor Que fala na voz de um irmão É o Senhor Que apela a você Em alguém que vem ao seu encontro Que nós saibamos reconhecê-lo Porque Deus está presente Nas presenças da nossa vida E o autor sagrado continua Cuidai, irmãos Que não se ache em algum de vós Um coração transviado pela incredulidade Que ninguém se afaste do Deus vivo Não devemos permitir no nosso meio Irmãos que vivam sem fé Uma coisa é aquele que está em crise de fé Que não consegue perceber o Senhor Que sente o coração pesado E então a este devemos animar Sustentar Ter paciência com ele E dizer coragem E rezar por ele Outra coisa é aquele que zomba de Deus Aquele que não tem fé Aquele que na prática Apesar de ser cristão Vive como se Deus não existisse Cuidai Que não se ache em algum de vós Um coração transviado pela incredulidade Que ninguém se afaste Do Deus vivo Afasta-se do Deus vivo Quem se entrega ao pecado Afasta-se do Deus vivo Quem pensa Que pode decidir por si O que é certo e o que é errado O que é verdade e o que é mentira Sem escutar ao Senhor Escute mais Antes Animai-vos uns aos outros Dia após dia Enquanto ressoar esse hoje Para que nenhum de vós Fique endurecido Pela sedução do pecado Pois tornamos-nos parceiros De Cristo Contanto que mantenhamos Firme Até o fim A nossa constância inicial Que coisa bonita Primeiro o autor sagrado diz Como um preceito Animai-vos Consolaivos Uns aos outros Dia após dia Enquanto ainda se disser Hoje Ou seja Enquanto caminhamos Nesta vida Enquanto passamos De hoje para hoje De hoje para amanhã Que se torna ontem Pois bem Enquanto caminhamos Nesta vida Que a gente se console Uns aos outros Que a gente se sustente Uns aos outros Que a gente se apoie Uns aos outros Para que nós possamos Permanecer na constância Olha como é bonito Que nenhum de vós Fique endurecido Pela sedução do pecado Que nenhum de vós Caia E fique ali Naquela situação de pecado Porque A nossa dignidade é grande Nós nos tornamos Companheiros de Cristo Parceiros de Cristo Somos membros Do seu corpo Somos ramos Enxertados Nesta videira bendita Contanto Que mantenhamos Firme Até o fim A nossa constância Inicial Aí sim Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Aquele que se mantiver Até o fim Na confiança No Senhor Aquele que estiver Unido a ele Neste mundo Estará com ele Unido a ele Na glória dele Por toda a eternidade Senhor Jesus Dá-nos uma Perseverança Assim Dá-nos uma Constância Assim E ajuda-nos Senhor A viver os dias De nossa vida Os hojes De nossa vida Que tão rápido Se tornam Ontens Ajuda-nos a viver Os tempos Da nossa vida Com os olhos Na eternidade Com os olhos Fixos em ti Nosso destino Nosso Senhor Nosso bem Nosso Deus Que vives e reinas Pelos séculos Dos séculos Amém E pra você A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém